Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, saiba que é um prazer estar com vocês diariamente, trazer as informações, as explicações, deixar vocês muito bem informados. Saiba que eu faço isso com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, tá bom? Quem ainda não me conhece, o meu nome é Aniel, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever, deixe o seu joinha, compartilha para que mais pessoas possam saber e para que mais pessoas possam se juntar aqui conosco, tá bom? Vamos ao conteúdo de hoje. Neste vídeo eu preparei duas informações importantes, duas situações boas para vocês, que vocês precisam entender, tá? O meu objetivo sempre, pessoal, é trazer a informação, sim, mas o primordial de tudo é que vocês entendam como que as coisas funcionam, tá? Porque muitas vezes a gente solta a informação, mas sem explicação não resolve nada, não é mesmo? Então, por isso que eu gosto de explicar bem detalhadamente para que você possa entender, para que você possa ficar extremamente informado e entendido das situações, ok? Vamos lá então, pessoal. A primeira situação, muitos têm me perguntado, né, se na segunda parcela do décimo terceiro, se haverá desconto, tá? E eu já te explico, já vou te falar o que é, se tem, quem não tem, tudo certinho. Mas eu quero saber a sua opinião, tá? Sobre os nossos conteúdos. Coloca aqui no vídeo, tá? A sua opinião, se eu estou explicando bem para vocês, se vocês estão gostando, tá certo? Vamos lá. Pessoal, na segunda parcela, tá? Só terá desconto quem paga imposto de renda. Então, quem recebe acima de R$1.903,00, terá o desconto do imposto de renda. Então, vem na segunda parcela. Quem recebe a menos deste valor, não tem desconto algum. Por quê? Porque não tem a obrigatoriedade de pagar imposto de renda. Então, não tem imposto de renda retido na fonte que nós chamamos, tá? Direto do pagamento. Então, somente vocês, que já pagam imposto de renda, ou que começaram a pagar agora, devido ao aumento do salário, né? Vão ter o desconto na segunda parcela. Tá certo, pessoal? Então, lembrem-se, os descontos só acontecem do imposto de renda. Dos empréstimos, não desconta do décimo terceiro, tá bom? Muitas pessoas me perguntam também se a parcela dos empréstimos vem descontada do décimo terceiro. Não! O seu décimo terceiro não tem desconto de empréstimo. Apenas do IR, né? Que é o imposto de renda. Tá certo, pessoal? Esclarecida essa dúvida? Sem nenhuma pulguinha atrás da orelha? Espero que sim, tá? Agora, eu trago também pra vocês uma informação muito boa, muito boa mesmo, tá? Nós temos aí um projeto de lei em andamento, está em tramitação na Câmara dos Deputados, onde busca o aumento da margem consignável, pessoal. Passar para 45% a margem consignável. Com isso, abriria, então, mais 5%, tá? Fora o que vocês já tiveram, abriria mais 5%. Então, nós estamos lutando pra que esse projeto de lei realmente seja aprovado, tá? Porque é um momento de situação difícil, onde a maioria de vocês, aposentados, pensionistas, estão numa situação difícil, estão sendo arrima de família, né? E precisam recorrer ao empréstimo consignado. Por quê? Porque é o crédito com a menor taxa de juros, não é verdade? Então, por isso que existe esse projeto de lei, está em tramitação, nós estamos lutando por ele pra que vocês possam ter realmente esse direito aprovado, tá? Então, fora os 5% que já havia sido aprovado, tem agora este novo projeto pra aprovar mais 5%. Então, o total seria 45%. E o melhor, pessoal, dentro deste projeto, se aprovar realmente e abrir esse 5% de margem, por exemplo, pra você que recebe um salário mínimo, consegue pegar de empréstimo consignado R$2.200, pessoal, R$2.200, olha que maravilha, né? Um valor muito bom, um valor satisfatório, com uma parcela de R$55, então assim, é um valor excelente, não é mesmo? Tenho certeza absoluta que vai ajudar em muitas situações, tá? Então, o que nós precisamos? Continuar pressionando, continuar cobrando os parlamentares, tá? Se a gente não fizer a nossa parte, as coisas não acontecem, as coisas não saem do papel. Vocês lembram que a margem do 5% anterior foi assim, né? Foi na base da pressão, na base do barulho, pras coisas acontecerem. E essa não vai ser diferente, não é verdade? Por quê? Porque, pros políticos, as coisas acontecem muito rápidas. Mas, pra gente, infelizmente, as coisas são mais lentas, demoram um pouco mais. Mas, como diz o ditado, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, vamos até o fim. Não é verdade? Coloca aqui nos comentários quem vai lutar, então, pela essa nova margem do 5%. Quem precisa dessa nova margem do 5%? Coloca aqui nos comentários que eu preciso saber quem está aí engajado, tá? Pra lutar por esse projeto, quem realmente precisa que esse projeto seja aprovado, tá bom? Eu vou esperar aqui os seus comentários, tá? Eu preciso saber, porque senão, assim, se vocês não quiserem achar que não precisa, a gente não vai lutar por um projeto desse. Tá bom, pessoal? Eu vou esperar o comentário de vocês aqui, ok? Mas, olha que valor maravilhoso. Pelo menos, R$2,200, quem recebe um salário mínimo já sabe que tem esse valor, caso o projeto de lei seja aprovado. Quem recebe mais, vai ter um limite maior ainda. Tá certo, pessoal? Pessoal, compartilhem, peço pra que vocês compartilhem, pra que nós possamos ganhar mais força ainda referente a esse projeto, ok? Pessoal, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!